Sextou! E ele chegou! Aquele momento de subversão animal semanal, sempre em homenagem a Ale Oliveira, o mito. Hoje com as minhas meninas Amora e Graviola, né? As duas irmãs aqui. Porque hoje você pode me chamar de cão farejador, porque eu vou cair de nariz no seu pacote. Então me chama de morcegão, porque hoje eu vou sair por aí dispersando as minhas sementinhas. Então eu sou o Richard Rasmussen, mas hoje a minha noite vai ser uma aventura selvagem. Então você não é veterinária, mas hoje vai ajudar a minha cobra a trocar de pele. Então vem com o bonde das criaturas noturnas, com o rato, o gato, que deveria estar preso, o saruê, que come o rato e muita gente não sabe, confunde e acaba matando, a coruja, que também come rato, a barata, eu e ele, a-ni-mália! Uuuuuh!